E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey, hoje dando continuação nas missões secundárias, iremos iniciar fazendo aqui as missões de Elida, faremos a primeira missão aqui, que se não me engano eu acho que só tem, pelo que tudo indica para mim, só tem uma missão em Elida, que é essa daqui, essas daqui são coisas, essa daqui, Javali e Jerimanto, essa daqui é das coisas, das filhas de Artemis, essas daqui são missões do jogo mesmo, e aqui é a do Fidias, a mensagem, o bastão e o artista, pelo que tudo indica é só essa missão, por que a gente está dando início logo aqui nessa missão do Fidias? Porque o Fidias é uma quest que vai liberar aqui em Lemos, aqui na Fortaleza Antiga, então fica a dica aí para quem não sabe, para pegar aqueles baús com armas lendárias na parte de cima lá, a gente tem que fazer as missões secundárias do Fidias, que fica bem aqui na Elida, meu povo, bem aqui assim ó, beleza? Então vamos iniciar pela missão dele aí, mas antes disso quero pedir você meu amigo, meu amigo que não é inscrito no canal, já aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se que está ali embaixo, isso mesmo, coloca o sininho da notificação também para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, não esquece de deixar o like aí no vídeo, pois o like e a inscrição de vocês é muito importante para o nosso crescimento, time, beleza? Deixa o like de vocês também, do que vocês estão achando sobre os vídeos, porque aí eu tenho uma ideia como eu posso melhorar a cada dia mais os nossos vídeos aí para mais agradar vocês E compartilhe o canal com a maioria dos seus amigos aí, que é para a gente ficar crescendo a cada dia, então bora que bora Ah, que bom ver sua pessoa, sua beleza traz luz para a escuridão que tem tomado conta da minha vida Também fico feliz em vê-lo, Fidias Agora, isso é importante, ninguém te viu vindo aqui, certo? Não, por quê? Tem certeza que ninguém te seguiu? Ótimo, ótimo Mas eles estão aí fora, vigiando, esperando Quem te persegue? O culto do Cosmo O culto do Cosmo já foi todo devastado, meu parceiro O culto do Cosmo já foi todo devastado, meu parceiro Por que estariam atrás de você? Eles me querem morto Me mudar para cá só me arranjou um pouco de tempo Preciso da sua ajuda Por que você acha que está em perigo agora? Esses dias eu recebi uma cítala e um bilhete Alguém te deu um pedaço de madeira e uma carta Só podia estar assustado mesmo Ah, mas é bem mais do que isso O que um bastão tem de tão especial? Não é um mero bastão Os espartanos usam a cítala para enviar mensagens em código Lembrando que a gente libera o Fidias na missão principal lá no Cosmo, em Atenas Cítala Tá bom Cítala Preciso achar o código Daí eu te mostro como funciona E o que a mensagem dizia? Olhe para a sua arte O rei dos deuses quer dar seu comunicado Fantástico Nem é uma mensagem Mal dá pra dizer que é uma charada É O rei dos deuses Zeus? Sim E o que sou eu? Tem muitas respostas pra isso Mas Creio que seja um escultor Exato Então, aonde tem o que? O templo de Zeus Colasso do Flamengo novamente Bicho A pista da cítala deve estar por perto da estátua Certo Se isso vai te tranquilizar Eu ajudo Obrigado Agora vá E procure pela estátua de Zeus no templo Para encontrar a mensagem Quando eu tiver a pista Posso decifrá-la com a cítala Relaxa Eu vou voltar o mais cedo possível Beleza então Alvo não rastrado Alvo está próximo O que está dizendo aqui Vamos selecionar a missão Aqui Quando ganha o vencedor Relaxa Não Não Cadê? Do Fidias Ah, está aqui Deve ser isso Que o Fidias estava querendo Está lá dentro Bora lá Está aqui na frente O Fidias é paranoico Mas Talvez ele não esteja O cara do São Paulo na treta Até que não foi expulso Até que chorou Como é a entrada Essa parada Não tem entrada Nesse templo Não Não Ando Outro lado Um cara no que a frente Da cidade Fica para ali E ele fica olhando Para o meio Do Da montanha Olha logo todas as moedas Que tem por aqui E aí João Sim Tem uma parada Bem aqui No peito do bruto Tenho que voltar Ao Fidias Para que ele decifre A mensagem Beleza Eu subi aqui Ah, não dá Bora ver Então qual era a mensagem Ela tinha a informação Que você estava procurando Podemos dizer que sim A mensagem que você me deu Eu enrolei ela na vara Você enrolou ela na sua vara Sim Na vara Na vara Sim Muito interessante Mas o que ela diz São direções Bom, não faça mais suspense O que ela diz É uma lista de estátuas E tem algo mais Mas me parece incompleta Você acha que a mensagem completa Será revelada Se visitarmos todas essas estátuas É o que eu diria Alguém se deu muito trabalho para garantir a guarda desse segredo. Talvez seja revelada a identidade daqueles que querem se livrar de mim. Vai me ajudar? Diga o que tenho que fazer. São três os locais listados. Em cada região foi colocada uma estátua de algum renome. Então dá para supor que em cada estátua dessas acharemos uma pista. Sim, vai ser uma jornada e tanto. As estátuas ficam bem distantes. Uma fica próxima de Sitera e as outras estão em Taços e Samos. Taços e Samos, beleza. É melhor eu ir andando. Isso vai levar algum tempo. Vai levar mesmo. Mas estou animado para ver o que vamos descobrir. Eu também. Fique bem, Fidius. Você também. E volte até mim assim que tiver todas as pistas. Pode relaxar, vou sim. Beleza. Minha... Não vai ser uma tarefa fácil. Vai não. Mas o que está nessas mensagens deve ser importante. Bora ver aqui. Pia do Fidius, vamos para a Sitera. Encontra e interagio consigo na estátua de Afrodite. Sitera. Chegamos. Chegamos. O escultor realmente capturou a beleza de Afrodite. No popote da Afrodite, ó. Achei. Beleza. A estátua de Sitera já foi, tá? No popote da Afrodite aqui. Bora ver agora. Outro. Outra estátua de Samus. O laço do Flamengo de novo. Aqui na estátua do Poseidon. Eu já encontro vocês lá. Chegamos aqui em Samus. Pela panela, a gente pega o tridente do Poseidon. Essa parada aqui, Poseidon. Incrível. Bem em cima, ó. Fidius tinha razão. O artista capturou Poseidon em todo o seu esplendor. Bora levantar. Vamos lá na pontinha do Poseidon. Hmm... Eu já encontro. Eu já encontro. Será? É um tal... Vou lá norte de nada. Eu já encontro. Um pouco antes, ó o filme de uns O filme de novo, ó. O filme de novo. Estátua de Tassos 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 porque ele estava se sentindo particularmente violento naquele dia, Alex completou um trabalho inadvertidamente. Tudo que lhe faltava era recolher seu pagamento. Na exploração a gente vai fazer essa missão pelo que tudo indica. Precisa de alguma ajuda? Você, criatura amada de Zeus e Hera, você é oficialmente a maior criatura que já viveu. Qual foi, mano? Eu cruzei os mares uma centena de vezes. Alguns eventos organizados não serão pários para mim. Claro que não serão. E agora, graças a você, tudo faz sentido na minha vida. Agora. Ao ganhar os Jogos Olímpicos, você me fez perceber como perdi meu tempo idolatrando Poseidon, quando deveria estar me dedicando a Zeus. Mas e então? Antes do seu heroísmo, fui idiota ao dedicar um santuário a Poseidon. Agora, quero vê-lo reduzido a pó. Mas feras foram atraídas pelos sacrifícios que deixei lá. Está me pedindo para abater todos os animais. Sim. Você deve estripar todos. Você aceita? Os deuses sorriram para você. Eu já terminei... É, já completamos. Eu acredito que isso é seu? Você tem minha gratidão, amigo. Você é forte, eficaz e obviamente inteligente. Preciso de alguém assim na minha tripulação. O que me diz? Creio que não posso, mercenário. A minha vida é aqui. Está certo. Você teria adorado a vida no mar. Prontinho. Completamos aí devoção desperdiçada. Depois da devoção desperdiçada, a gente vai e completamos aí todas as missões secundárias daqui da Hélida. Beleza, time? Não esquece de deixar aquele like. Não se esquece aí de estar compartilhando o canal com todos os seus amigos. E não esquece de apertar o botãozinho vermelho da inscrição que está aí embaixo. Do inscreva-se, no caso. Certo? Like, inscrição e o compartilho de vocês é importantíssimo para o nosso crescimento, time. Então ajuda a gente a crescer. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto que é nóis, meu povo.